Ontem de manhã, no Baenão, debaixo daquele sol, Remo e Dependente disputaram a liderança do retorno. No primeiro tempo, nada de gol. Na etapa final, logo no primeiro minuto, pênalti para o Leão. Fábio Oliveira cobrou e fez 1 a 0. O Galo chegou a empatar a partida. Joga a daça de Thiago Floriano para Tote empurrar para o gol. Aos 24 minutos, Fábio Oliveira mais uma vez balançou a rede. Com alegria, 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 torcida Azulina. Vitória Azulina por 2 a 1. À noite, em Santarém, no jogo que marcava os 25 anos do estádio Barbalhão, São Raimundo e Águia empataram em 2 a 2. João Pedro colocou Pantera na frente. Flamel, de pênalti, deixou tudo igual. No segundo tempo, outra penalidade. Desta vez, gol de Labilar. 2 a 1, São Raimundo. No finalzinho do jogo, o Rairo arrancou um empate para o Águia. No finalzinho do jogo, você vai ter deus. Tchau.